Registros fósseis nos mostram que cerca de 250 milhões de anos atrás não existia uma árvore sequer na Terra capaz de sobreviver a temperaturas abaixo de zero. O lugar delas era em regiões tropicais, onde é sempre quente, a água é sempre líquida e as folhas estão seguras durante todo o ano, sem medo de congelar. Se você pegar uma árvore tropical, seja antiga ou moderna, e transportá-la pra Sibéria ou pra Patagônia no inverno, a água de dentro das folhas iria congelar em forma de cristais de gelos afiados e perfurar fatalmente as células de todas essas folhas. A mesma coisa que acontece com alface e espinafre quando são congelados. O clima frio também congela a água do sistema de encanamento da árvore, formando bolhas a partir de gases previamente dissolvidos na água. O gelo por si só não causa muito prejuízo, mas quando ele descongela, essas bolhas continuam lá, e isso sim se torna um problema, pois esse sistema de canalização da árvore conta com a força intermolecular das moléculas de água puxando umas as outras pra cima contra a gravidade. Essas bolhas de ar quebram a corrente de moléculas, interrompendo o fluxo de água. Então, pra sobreviver no inverno, as árvores precisam evitar duas coisas, bolhas na sua tubulação e danificar suas células com cristais de gelo. O primeiro problema foi resolvido antes mesmo das árvores saírem de regiões com clima quente, já que bolhas de ar também são um problema durante secas. Quando plantas trabalham duro pra tirar a água do solo, pode acontecer de sugarem pequenas bolsas de ar. Pra lutar contra isso, árvores em regiões de clima tropical desenvolveram tubulações mais finas que, graças à física contraintuitiva de bolhas e água, criam menos bloqueios quando comparadas a árvores de regiões tropicais úmidas e sua larga tubulação. Ou seja, o encanamento de árvores ancestrais que tiveram que se adaptar à seca acabou auxiliando na adaptação ao frio, bem antes dessas árvores começarem a se espalhar para outras regiões. Ao chegar em lugares frios, as árvores desenvolveram duas técnicas que elas ainda usam para evitar que suas folhas congelem. Uma delas é preencher as células das folhas com uma seiva açucarada concentrada, uma versão natural de um anticongelante. Algumas árvores, principalmente coníferas como os pinheiros, utilizam apenas essa técnica para manter suas pontiagudas folhas descongeladas durante o ano inteiro, mas outras espécies como bordos, bétulas e lariços combinam essa técnica, numa versão não tão extrema, com a prática de perder as folhas durante o inverno para evitar o congelamento destas. Essas técnicas são evoluções para combater exclusivamente o frio, quer dizer, elas eram, até os descendentes dessas árvores que perdem as folhas voltarem para climas tropicais secos, onde essa estratégia ajuda-os a lidar com secas sazonais prolongadas. Até onde sabemos, essa seiva açucarada continua sendo útil apenas em lugares frios, e é por isso que você precisa viajar até o norte se quiser explorar o doce anticongelante que pode te ajudar a sobreviver ao inverno, também conhecido como xarope de bordo, que é uma delícia. Esse foi o Minuto da Terra. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal. Até semana que vem!